Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba C10 A noite toda até o dia clarear A noite toda até o dia clarear Olha que chama, chama ela que lá vem Toca o forro, bota elas pra dançar Olha que chama, chama ela que lá vem Toca o forro, bota elas... Quer que vem, papai? Olha que a loura morena e a uva É pra tocar no paredão, suíme, menino Olha que hoje tem forró e fizeram A noite toda até o dia clarear Olha que hoje tem forró e fizeram A noite toda até o dia Olha que chama, chama ela, que ela vem Toco o forró, bota ela pra dançar Olha que chama, chama E toco o forró, bota ela e quer que vem Olha que a loura morena e a uva Morena e a uva, morena e a loira Olha que a loura morena e a uva Morena e a uva, morena e a loira Vem com o MF Com as copas e lindas Com as copas e lindas Repertório pra curtir, tomar cachaça e beijar na boca É com o MF, é pra paredão, tá? Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Bora! Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Coscobas Reveiras O Moral de Aiquara O Moral de Aiquara E vem com ele Pra mim todos os dias da semana são normais Mas quando chega no sábado Na conta pesa demais Chama papá E todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez amigos me chamam pra algum lugar Outra vez não sei direito O que eu vou falar Eu quero escudir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Coscobas Reveiras Coscobas Reveiras O Moral de Aiquara Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto é luzão Pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz negar de nós dois Eu quero escudir por dentro Inventar outra paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim E eu já tentei Coscobas Reveiras Coscobas Reveiras Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto é luzão E a culpa sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois É pra tocar no paredão Repertório pra curtir Tomar cachaça Ao rio e chamar Vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente Dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Minha vontade Só tá perdendo Pro medo Coscobas Reveiras Ou Moraldi Ou Moraldi Ou Moraldi Ou Moraldi Ou Moraldi Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Será que não é melhor a gente Dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo Eu tô quase cedendo Minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me falha e se vale a pena Coscobas Reveiras Coscobas Reveiras A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Essa música é aquela pro cara colocar aquela dose caprichada no copo E sofrer de verdade Então chama de sucesso menino E quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve um nome com a ponta do dedo Na sobra de pão sobre a mesa Acende o cigarro E dispensa o café Pensa na minha tristeza Mandei eu acordar de manhã e tomar meu café Arrumar Pergunte pra minha tristeza se ela também é sua Arrumar Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Vem comigo e dizem que estou Vou parar de que não dormirei Os Copas e 10 Os Copas e 10 E ela não liga Que a gente fica sem falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem falar Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem falar Se ela não procura Também não procura E a gente fica sem se andar E quando acordar de manhã e tomar seu café sozinha Pergunto pra sua tristeza se ela também é minha Espere meu nome com a boca do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Aceita o cigarro, dispensa o café Pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Ficam comigo e dizem que estou com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procura e a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga e a gente fica sem se falar Se ela não procura também não procura e a gente fica sem se amar Coscovas e Deus O Moral de Aiguara O Moral de Aiguara